Boa tarde gente Saindo aqui de Miguel Pereira Vamos descer a serra agora Neve pra casa meu Deus, segura-nos Vamos descer a serra Vamos descer a serra Bom dia É, já rolou até o rosto 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 Obrigado! 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 É, já rolou até o rosto É, já rolou até o rosto É, já rolou até o rosto Os homens aí, gente É, já rolou até o rosto Sem quem me parar É, já rolou até o rosto 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 é? Já rolou até o rosto É, já rolou até o rosto É, já rolou até o rosto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a pista, caralho, maluco. Muito show de bola, filho. Olha lá. Serpente lá embaixo. Valeu, linhado? Tchau, tchau. 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 Tchau. Vamos embora, tomar mais um pouquinho Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora